Oi gente, começa agora o Boletim Corona desta quarta-feira, dia 3 de junho. Vamos ao giro de notícias. No Brasil, o novo coronavírus fez a primeira vítima no dia 17 de março. De lá para cá, a situação foi se agravando gradativamente. O país levou dois meses para atingir a marca de 15 mil mortos. Mas, nas duas últimas semanas, a situação mudou. Em apenas 17 dias, o número de vidas perdidas dobrou, pulou para mais de 31 mil. Só nas últimas 24 horas, mais de 1.200 pessoas não resistiram ao vírus. A dura contagem diária de óbitos é a maior desde o início da pandemia por aqui. São Paulo, o epicentro da doença no país, iniciou a flexibilização da quarentena na segunda-feira. E, de um dia para o outro, contabilizou a maior alta de casos e mortes desde o primeiro registro da doença. O Estado tem agora 7 mil novos casos e 327 mortes. Em meio ao avanço da Covid-19, nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde demonstrou preocupação com a tendência de alta da curva de contágio, não só aqui do Brasil, mas nas Américas. E reforçou a recomendação da continuidade das medidas preventivas de isolamento social. Já a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, fez um apelo. Pediu maior atenção com a propagação do vírus nas tribos indígenas da Amazônia. O mundo se aproxima de 6 milhões e 200 mil casos confirmados de Covid-19. E tem pela frente o desafio de vencer essa doença. Estudos apontam que a tragédia humanitária só não é maior por causa do distanciamento social. Os esforços em busca de algum tratamento eficaz ou uma vacina para Covid-19 são inúmeros. Aos poucos, cientistas em várias partes do mundo dão passos importantes para o desenvolvimento e testagem de uma vacina. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, vai incluir 5 mil voluntários brasileiros na próxima etapa dos testes em humanos. A primeira fase, iniciada em abril, contou com mil adultos entre 18 e 55 anos. Os pesquisadores britânicos lideram a corrida pela vacina porque já tinham estudos avançados para combater a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também é causada por um coronavírus. Mas até que uma vacina esteja pronta para o uso seguro e eficaz, precisamos seguir cuidadosamente as recomendações das autoridades de saúde para preservar vidas. Evitar o contágio e a transmissão vai além da opção pessoal e requer ainda mais atenção daqueles que testaram positivo e estão assintomáticos, porque mesmo sem sintomas podem transmitir a doença. Vivemos um momento onde cuidar da própria saúde significa também cuidar do outro, pensar e agir coletivamente. E sobre isso, a gente conversa com o Vice-Diretor de Serviços Clínicos do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, Dr. Estevam Portela. Olá, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, vamos lá, doutor. A gente passa agora por esse momento de flexibilizar as regras, a gente vê alguns lugares, locais, cidades, reabrindo. E aí, como fica essa questão desses cuidados pessoais, cuidados coletivos? Como é que isso impacta em médio e longo passo o combate à pandemia? Essa é a questão. Cuidados que a gente tem que ter nesse momento. É óbvio que quando a gente inicia um processo de distanciamento social mais rigoroso, de quarentena mais rigorosa, de isolamento mais rigoroso, a gente imagina que não seja possível que isso se mantenha por um longo período. Porque algumas atividades ficam muito impactadas com isso. Mas é claro que, idealmente, a gente precisa, nesse período, ganhar tempo para produzir condições para poder sair disso com segurança. Essas condições, em geral, estão no sentido de disponibilização de uma oferta maior de leite, de ter leitos de reserva para incorporar, receber pacientes, a demanda que deve vir com um possível novo aumento de casos, a partir do momento em que você flexibiliza, e melhorar a nossa capacidade de testagem e identificação de casos. Porque também isso é fundamental. Em qualquer momento em que a gente precisa montar uma estratégia de combate à epidemia, a gente precisa ter mais clareza sobre os números da epidemia. E, para ter essa clareza, uma das coisas importantes, sem dúvida, é que a gente consiga identificar melhor, ter um panorama mais realista dos números atuais da epidemia. Um dos fatores que também fazem com que a gente tenha mais segurança para flexibilizar é justamente o que a transversibilidade começa claramente a cair. Ou seja, quando uma pessoa, em média, não consegue permitir para mais do que uma pessoa. Então, a epidemia vai diminuindo, porque essa pessoa vai resolvendo a infecção e não consegue transmitir, em média, para mais de uma pessoa. Então, você não perpetua mais a epidemia. Então, essas duas condições têm que ser dadas para a flexibilização. Ou seja, a taxa de transmissibilidade está caindo e a nossa oferta de leitos ser razoável, ter reserva para poder receber os pacientes que, porventura, venham a aparecer em excesso após a flexibilização. Essa é a nossa realidade no momento, doutor? Pois é, essa é a questão. A gente, quando fala da epidemia no Brasil, a gente está falando de um modelo muito heterogêneo. Existem algumas cidades em que talvez estejam se alcançando isso. Tem algumas cidades em que os casos nem apareceram ainda com frequência. É o caso de algumas cidades de Minas, do sul também do país. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem essa sensação de que o número de casos estabilizou e já começa a dar algum sinal de redução. Mas ela está interconectada com outras cidades próximas. E algumas dessas cidades, um estado de uma forma geral, os casos estão subindo. Então, é claro que a gente precisa de uma articulação nesse movimento de flexibilização para que não haja justamente uma destruição de tudo que foi criado. O arcabouço foi criado do ponto de vista epidemiológico para que a gente possa fazer essa flexibilização com mais cuidado. Nesse momento, embora os números do município pareçam melhores do que já foram, até por conta também do número de leitos ocupados, que pode ser o percentual de leitos ocupados, pode cair um pouco pela oferta grande de novos leitos que apareceram, a gente se preocupa muito em relação a essa monitorização do que está por vir. Porque, claramente, o vírus está aí. A partir do momento em que a gente volta a uma abertura que não seja controlada, a gente precisa estar pronto para um aumento do número de casos que deve aparecer. E, doutora, a gente recebeu aqui a participação da Valéria, que ela quer saber como se faz essa equação que o senhor citou para a gente ter certeza que é o momento de reabrir. O senhor falou, controlar essa taxa de 2 para 1 de transmissão e capacidade de atendimento, capacidade hospitalar de leitos. A capacidade de leitos é facilmente calculada, porque isso tem uma estatística que é divulgada pela Secretaria de uma forma geral. Qual a taxa de ocupação para leitos específicos de infecção respiratória? Se a taxa de ocupação está ali 90%, 95%, não tem como abrir. Se ela está ali mais próximo, 80%, a gente pode começar a pensar em abrir. E a outra questão é essa, quando você vê que o número de casos diagnosticados continua subindo no seu município, é claro que, numa situação dessa, a sua taxa de transmissibilidade está acima de 1. Ou seja, uma pessoa está infectando mais do que uma pessoa. Então, o número de casos vai subindo. Agora, a partir do momento em que você começa a ter, não só o platô, porque, na verdade, esse gráfico nunca é linear. Não é todo dia, necessariamente, que a infecção vai subir. Ela pode fazer pequenas indentações na curva, diminui um pouquinho, depois sobe um pouquinho. A gente precisa ter um tempo, um prazo, para falar, não, realmente, agora há uma clara tendência de queda. A partir do momento que essa tendência de queda aparece, você fala, que, aparentemente, estão chegando na taxa de transmissibilidade abaixo de 1. E aí, doutor, como é que ficam os cuidados pessoais e coletivos nessa questão? Perfeito. Então, essas são as questões. Mas, assim, existem alguns cuidados que não vão sumir. A nossa proposta agora, a nossa proposta na hora da flexibilização é um modelo de distanciamento que seja mais capaz de ser mantido a longo prazo. Então, algumas coisas não vão dar, não vão sumir. Por exemplo, evidentemente, a insistência do ponto de vista de higiene das mãos, principalmente antes de levar o rosto, isso é um legado que tem que ficar. Já era para ter sido incorporado há mais tempo. A gente sabe do risco das infecções respiratórias. E sabe do risco que a questão das mãos, especificamente, tem em relação à transmissão das infecções respiratórias. E a outra questão que a gente não vai poder abrir mão num primeiro momento é o distanciamento. Distanciamento. Então, toda proposta de lugares que possa ter um maior ajuntamento de pessoas tem que ser muito bem pensada. Tem que continuar... A gente tem que pensar quais são as formas de transmissão da doença. A forma de transmissão da doença é gotícula, uma pessoa espalhar pelo ar suas secreções respiratórias, falando, tossindo, espirrando. Então, isso faz... Para evitar isso, você tem que ter um distanciamento ali de dois metros entre as pessoas, de uma forma geral, principalmente em ambientes fechados, e lavagem das mãos. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso. E com a questão das máscaras também nesse primeiro momento. Porque as máscaras têm um impacto nisso também. E essas regras funcionam? Como elas funcionam? Por exemplo, nos condomínios, nas empresas? Da mesma forma. Mesmo que a gente pense que a gente está flexibilizando, todo o trabalho que puder ser feito de casa, deve ser feito de casa. Isso não deve mudar. Não se deve pensar que vai se voltar ao normal diante da epidemia. Esse normal está largado lá atrás. A gente precisa pensar quais são as formas de minimizar ao máximo os riscos de novos casos aparecerem. Porque vão aparecer. A gente tem que minimizar isso. Quais são as formas? Trabalhar de casa o máximo que possível. Trabalhar em ambientes ventilados. Ambientes de preferência abertos e ventilados. Evitar aglomerações em espaços fechados. Evitar ajuntamentos, de uma forma geral. As mesas de trabalho das pessoas fiquem mais espaçadas. Máscara para as pessoas. Também é super importante. Porque a máscara, como prevenção individual, ela pode não ser brilhante. Mas ela evita, justamente, um dos pontos sensíveis da epidemia do Covid-19. Que é a transmissão pelo paciente que tem pouco sintoma ou está no dia antes de começar a desenvolver sintomas. Porque o que a gente identificou é que, uma vez que o paciente que abriu sintomas, ele já está transmitindo ativamente a doença. Então, essa é a ideia da máscara. Todo mundo usando máscara, essas pessoas que estão com o vírus ainda, mas ainda não perceberam, não tiveram essa percepção, vão, de alguma forma, diminuir a sua transmissibilidade. Porque a máscara vai ficar na frente da liberação das suas secreções respiratórias. A gente recebeu aqui a participação do Gabriel. e ele diz, existe alguma proposta plausível para o transporte coletivo? É, não é fácil também. O ideal, novamente, é que haja, justamente, uma redução do trabalho presencial, mesmo agora, para diminuir o volume no transporte coletivo. De preferência, que você consiga ter horários alternativos de trabalho para que todo mundo saia trabalhando no mesmo horário. As empresas consigam criar horários alternativos para, pelo menos, distensionar os horários de uma hora perto. Máscara, fundamental. E muito cuidado na hora de lavar as mãos, porque essa é uma preocupação. As pessoas entram em muito contato, botam a mão num local onde outra pessoa acabou de colocar a mão, levam a mão ao rosto, que seja para ajeitar a máscara, e isso já é perigoso. Então, de preferência, que haja álcool gel nos locais também, para a gente poder fazer a sepsia das mãos de uma forma mais frequente, locais de trabalho, na hora da pessoa chegar ao trabalho. Então, são várias medidas que a gente vai ter que tomar e vai ter que pensar para minimizar esse efeito, principalmente, do transporte clube. Ontem, a gente falou aqui sobre a iniciativa da Bahia de colocar pontos de checagem de temperatura na estação do metrô, duas estações, lá para Ipirajá. Isso funciona mesmo? Tudo bem, isso funciona, mas não tem o mesmo impacto da máscara. Por quê? Porque a pressar a temperatura, você vai pegar um percentual pequeno de pessoas que realmente possam estar transmitindo, só as pessoas que estão febris. Mas as pessoas que estão febris não são a maior parte das pessoas que estão transmitindo o vírus. Então, você tem aí uma perda de sensibilidade no teu teste. É um teste a mais, vai ajudar. Você pode detectar uma pessoa que não está sentindo nada, mas que está febril, essa pessoa volta para casa. Ela não fica nem de máscara. Mas é um teste a mais. Ela não vai ser capaz, esse tipo de estratégia, não vai ser capaz de realmente reduzir significativamente assim a massa de pessoas que podem estar transmitindo o vírus nesse momento. A Valéria, que está acompanhando a gente aqui, ela quer saber sobre essas medidas nas escolas. Escola é uma outra questão complicada. porque dentro de uma escola é muito mais difícil você fazer com que as crianças, de uma forma geral, não fiquem em contato muito próximo umas das outras. Então, a volta à escola precisa ser bem pensada nesse sentido. Não existe uma saída mágica, exceto aquelas que a gente já conhece. Evitar aglomeração, deixar as pessoas mais separadas, de uma forma geral. Lavagem das mãos, locais diversos de assepsia das mãos. Então, é claro que tudo isso para a criança é muito mais difícil. Qualquer coisa para a criança é muito mais difícil. Manter uma máscara, manter as crianças afastadas umas das outras. Por isso que as crianças têm um papel importante nessas epidemias, de uma forma geral, de via respiratória. A gente sabe que as crianças, de uma forma geral, têm menos casos graves, mas têm casos graves também aparecendo em crianças. E as crianças podem servir também como um grande ponto, entroncamento de transmissão e levar essa infecção para as suas casas também, quando voltam para casa. Então, essa é uma preocupação que realmente tem que se ter. Eu acho que um dos pontos mais sensíveis, se a gente for analisar os pontos mais sensíveis, onde vai haver um risco grande na volta às atividades, transporte e colégio são pontos em que as aglomerações são quase inevitáveis. Então, a gente tem que pensar com muita calma. E aí também, sobre essas atividades, como é que fica a questão das atividades ao ar livre? A pergunta aqui da nossa audiência fazendo sobre praia, exercícios ao ar livre, eles são perigosos? Tudo vai ter um certo risco, mas esse risco parece menor. O grande risco da pessoa que vai fazer a atividade fora são os momentos em que fica parado próximo a outras pessoas. O momento em que no final da corrida encontra outras pessoas, encontra conhecidos, aí é que a coisa pode complicar um pouco, porque fazer o exercício de máscara é algo muito difícil. De uma forma geral, é muito, não só desconfortável, como é difícil mesmo do ponto de vista de capacidade aeróbica. Então, o que se recomenda é que as pessoas que realmente vão fazer esse tipo de atividade compreendam que há um risco envolvido, esse risco é menor do que a atividade fechada, sem dúvida nenhuma. Mas que essa pessoa deve fazer a sua atividade focada, movimentando-se o tempo inteiro e voltar direto para casa. Doutor, a gente está caminhando para o finalzinho aqui do nosso programa e a nossa audiência está perguntando muito aqui quanto tempo ainda vamos viver essa pandemia e se há alguma previsão. É, não há. A gente não tem dados o suficiente ainda para ter clareza para essa resposta. É claro que a gente imagina como vai aparecer em algum momento, como já apareceu em todos os países que foram afetados pelo vírus, um momento que há uma redução do número de casos e com isso a gente consegue respirar mais e colocar em prática essas medidas, flexibilizar essas medidas. Mas o vírus vai continuar lá por um longo tempo. Pelo menos até o surgimento de uma vacina realmente eficaz, a gente não enxerga no nosso horizonte agora um momento em que, olha, voltou ao normal, ao quase normal e podemos voltar às nossas atividades como eram antes. isso a gente não enxerga nesse momento no horizonte próximo. O que a gente enxerga é flexibilização e conscientização sobre as principais formas de transmissão para se evitar mesmo no momento em que a gente estiver num período tranquilo evitar que o vírus volte. Então a gente vai continuar tendo que trabalhar com medidas de isolamento social, evitando aglomerações e com a higiene das mãos aí sempre. Mas eu não vejo agora um ponto antes da vacina em que eu possa falar olha, agora parece segura retornar completamente às nossas atividades. Ok. Muito obrigada pela sua participação, viu? A gente agradece imensamente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até logo. E você, fique com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o nosso podcast Corona Fatos, disponível no site do canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra amanhã às 3 da tarde no canal Saúde Oficial do YouTube e às 7h30 da noite na TV. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acompanhe 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 Obrigado.